Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova de raciocínio lógico de agente da PF 2018. Eu sou o Renato e vou te guiar, vou te mostrar como você pode fazer a prova do CESP muito tranquilo. Vamos lá? E não adianta, você vai fazer PF, sabe, que raciocínio lógico e estatística você tem que mandar bem. Vai ter a correção da estatística com o Marcão também, fica ligado. Então vem comigo, ó. Pra começar, a primeira coisa que você precisa saber é o primeiro pilar do método MPP, que nós chamamos de método 250. Aqui, você já resolve 50% das questões. E um grande bisu pra prova de CESP de raciocínio lógico é você pular o texto e ir direto no item, tá? Eu não sei qual prova você fez ou você pegou, não fica ligado na numeração, isso e no item, tá bom? Porque a que eu peguei, essa é a 51, por exemplo. De repente pode ser outro em outro, beleza? Vamos lá. Direto no item. As proposições P, Q e R são proposições simples. Ele tá falando que P, Q e R são proposições simples. Essa questão gerou, essa questão 51 gerou muita, esse item, né? A 51 gerou muita dúvida na galera. Por quê? Eu vou falar. De cara, pra ser proposição simples, tem que ser toda declaração afirmativa ou negativa, composta por um sujeito e um predicado, que ou é verdadeira ou é falsa. Zero trauma, né? Agora, Paulo é mentiroso? Isso é proposição simples. Paulo não é mentiroso? É uma proposição simples, né? Porque cabe ali dentro. Maria não é inocente simples. Por quê? Paulo não é mentiroso, declaração afirmativa, tem um sujeito e um predicado e ou é verdadeiro ou é falso. Se ele não for mentiroso é verdadeiro, se ele for é falso. A mesma coisa pra Maria inocente. Agora, a que gerou dúvida e não deveria, por quê? Você que é aluno, tá estudando, é aluno do MPP, tá ligado? Que João e Carlos não são culpados. Galera, isso daqui, por todas as outras provas do CESP, ele adota que é uma proposição simples. Por quê? Passa só uma ideia, né? Um sujeito composto ali, João e Carlos não são culpados. Ou seja, João e Carlos, uma ideia só, proposição simples. E aí, na prova, com certeza, você iria marcar certo. Até porque é isso que a gente ensina, é isso que você tinha que marcar. Mas, mas, né? A CESP fez uma tremenda sacanagem. Por quê? Ele pegou e mandou que o item estava errado. E aí, choveu, choveu. A galera entrou com recurso, com razão, né? Nós também falamos pros nossos alunos, entraram com recurso. E aí, quando saiu, o que que eles fizeram? Eles botaram esse item, eles anularam a questão. E eu já vou te falar o porquê eles anularam a questão. Eles botaram a questão como anulada. Essa questão foi anulada, tá? Essa questão foi anulada lá. Na prova da CESP. Por quê? Qual foi a justificativa deles? Nessa proposição aqui, eles alegaram, a justificativa deles foi divergência entre bibliografias. Então, o que que eu faço no dia da prova, Hernado? Eu, particularmente, eu acho muito pouco provável que eles coloquem algo de novo assim. Por que eu acho muito pouco provável que eles coloquem algo de novo assim? Porque eles já falaram dessa divergência, eles já anularam uma questão por conta dessa divergência. Então, eu acho que eles não vão colocar de novo. Mas se colocarem a vida inteira, isso foi considerado como uma proposição simples por eles. Tá bom? Mas eu acho que não vou colocar por conta dessa divergência, porque aí vai dar base pra gente anular a questão e fazer isso tudo. Beleza? Então, essa é a questão 51, questão anulada. Espero ter tirado essa sua dúvida. Vamos agora fazer, vamos lá, fazer a questão 52, o item 52. Sempre começando com o método 250. Se liga. Você vai aprender muita coisa aqui, que você vai economizar muito tempo e vai aprender a fazer prova de sétimo. Primeiro, pulo o texto. A proposição, ó. Gente, o que tá com proposição já foca no coletivo. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Conectivo C, então. Pode ser representada simbolicamente por... Ou seja, essa questão ele só quer representar simbolicamente. E aí entra um grande bizu pra você. Sempre que tu tiver afim de representar simbolicamente, já foca no símbolo do conectivo. Por quê? Porque se ele estiver errado, o item todo já tá errado e tu ganha tempo. O C, então, o símbolo dele, o símbolo do conectivo C, então, é esse aqui, ó. É uma seta. Então, ali, pra tá certo, pra gente trocar ideia com a questão, tem que tá uma seta. Mas aqui não tá uma seta só, tá o quê? Duas setas. Então, o item já tá errado. Eu vou falar o que é essas duas setas, mas eu já sei que o item tá errado. É assim que você tem que fazer na prova, que aí tu já mata e vai embora. Esses dois aí, ó, quando tem duas setinhas, não é o C, então. É o nosso conectivo C e somente C, beleza? Então, o item tá errado. Ah, Renato, mais o resto. Gente, é prova. Errado. Acabou. Não precisa. Vai embora. Tá legal? Vai fazer outra coisa. Vai fazer. Vai fazer outra coisa. Agora, vamos lá fazer a questão 53, ó. Método 250, se liga. Método 250. Bora lá. Fazer a questão 53. Pula o texto. Ó. Se ficar comprovado que apenas um dos quatro envolvidos no ilícito penal é culpado, então, apenas um dos quatro. Então, a proposição simbolizada por será verdadeira. Vamos lá, ó. Não P, então, não Q, ou R. Ele tá falando que essa é verdadeira. Pensa comigo. Ele tá afirmando que a pena não precisa viajar nessa questão. Pensa comigo. Apenas um dos quatro envolvidos no ilícito penal é culpado. Então, apenas um é culpado. Eu tenho quatro, não tenho? Se apenas um é culpado, a proposição P, obrigatoriamente, ela deve ser verdadeira. Por quê? Porque se a proposição P for falsa, quem é a proposição P? João e Carlos não são culpados. Se ela for falsa, vai ser o quê? João é culpado ou Carlos é culpado, se ela for falsa, não? Culpado. Ou Carlos é culpado. E aí, ocorre que eu posso ter os dois culpados. Correto? Então, a proposição P, obrigatoriamente, ela deve ser verdadeira. Tá? Por quê? Se ela for falsa, vai acontecer o quê? Do João ser culpado ou Carlos ser culpado. E pode acontecer dos dois serem culpados. Então, obrigatoriamente, ela deve ser verdadeira pra ter só um. Tá legal? E aí, o que que eu vou fazer? Como eu sei, ele matou a questão. Como a proposição P é verdadeira? Não P é falso. Aqui eu tenho o conectivo C então e o ou. Mas a resposta desse item vai vir no C então. Porque primeiro você faz o ou, a ordem de prioridade dele é maior, e depois você faz o C então. E como é a tabuada lógica do C então? É a Vera Fischer é falsa. A Vera Fischer é falsa. Se tem o falso na frente, nunca vai ter a Vera Fischer. Então, o resultado é verdadeiro. O nosso item está certo. Só pra você visualizar. O que que a Vera Fischer é falsa? V e F dá F. Só V e F que dá F. Como na frente tem falso, nunca vai dar falso o resultado final. Então, o item está certo. Matei a questão. Beleza? Então, João e Carlos não são culpados. Matei tranquilamente. Porque elas têm que ser verdadeiras. Porque elas têm que ser verdadeiras. Porque senão pode acontecer dos dois serem. Beleza? Tudo bem? E aí, se você quiser testar também valores, também pode. Mas essa daí já vai. Porque a primeira, se ela for falsa, pode gerar duas verdadeiras. Então, ela obrigatoriamente terá que ser verdadeira. Matou. Zero trauma? Tudo lindo? Vamos lá, então. Fazer a questão 54. Método 250. Ah, como é que eu faço para ter essa sagacidade? Cara, estudando. É só estudar. Até treina, 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 treina que vem. E eu estou te dando os poderes, está vendo? E, independentemente de quem seja culpado, a proposição será sempre verdadeira. Isto é, uma tautologia. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? P, então. Não que. Não que, meu Deus! Ou R. Deixa eu fechar aqui, né? Não é. Está falando que isso sempre vai ser verdadeira. Galera, primeira coisa. Se liga. Primeira coisa que você tem que fazer. Focar onde vai vir o resultado. O resultado vai vir no seitão. Galera, você pode montar a tabela verdade aí, mas eu acho que montar a tabela verdade no dia da prova vai te dar muito trabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o método do falso. A gente vai assumir. Por quê? O que é uma proposição ser uma tautologia? Significa dizer que o resultado dela é tudo verdadeiro. Então, se eu forçar a ser falso e conseguir que isso seja falso, não vai ser a tautologia. E aí entra uma situação muito bacana que a gente precisa analisar. Galera, quando eu sei que isso vai ser tautologia no método do falso? Você vai ter um conflito entre as proposições. Ou seja, você vai ter alguma proposição que ao mesmo tempo é verdadeira e falsa. Então, vamos lá. Para esse ser, então... Para esse ser, então, ele ser um falso, vai ter que rolar a Vera Fischer. Correto? A Vera Fischer. Para esse ser, então, ser falso, vai ter que rolar a Vera Fischer. Estou forçando ela a ser falsa. Vai rolar a Vera Fischer. Tá? Aí, aqui na frente, o resultado... Aqui é ser, então, né? O resultado é verdadeiro. Cara, ser, então, o resultado verdadeiro, eu tenho vários. Só falso eu tenho um. Então, deixo quieto. Eu vou olhar aqui. Por quê? Aqui é um ou. E o ou, para ser falso, o que tem que acontecer, galera? Tudo deve ser falso. Então, aqui é falso. E esse cara aqui também vai ser falso. Aí, essa B está boa da lógica na bagaça. Tá bom? Aqui eu tenho um ou também. E o ou, para dar falso, tem que ser falso. Pronto. É isso que eu consigo garantir ali na minha brincadeira. Agora, repara uma coisa. Olha o Q aqui, galera. Eu já tenho Q e não Q. Eu estou vendo que o Q, ele é falso. E o não Q, ele também é falso. Cara, não rola. Não rola. Por quê? O que é a negação? Ela muda o valor. Se Q é falso, galera, a negação de Q deveria ser verdadeira. Só que está dando que é falso. Então, para você ver melhor o que eu estou dizendo aqui, ó. Q é falso. Nesse caso, se não Q é falso, quer dizer que Q é verdadeiro, né? Neguei, muda o valor. Então, não Q é falso, logo Q é verdadeiro. Agora, pega a visão. Aqui eu estou vendo que Q é falso e Q é verdadeiro. Uma proposição, ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não tem como. Então, gerou esse conflito da proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O que é que eu falei com vocês agora? Agora, se gerou esse conflito, significa que é uma tautologia. Toda vez que você vai usar esse método do falso, gerou o conflito, é a tautologia. Se é a tautologia, o item está certo. Morreu. Beleza? Item certo. Renato, se eu fizer pela tabela verdade, vai dar certo? Cara, está com dúvida? Mete a tabela. A tabela é teu guia. Vai dar certo sempre ou só toda vez. Só toda vez. Só que você, saber usar o método do falso, isso a gente ensina no nosso curso da PF, na parte de raciocinológica. Até eu que ensino isso. Essa parte é comigo. Cara, você vai ganhar muito tempo. Muito, mas muito, mas muito tempo. Isso daqui eu ensino passo a passo o nosso curso de teoria e exercícios. Beleza? Tudo lindo? Vamos lá. Fazer agora a questão 55. O item 55. Vamos para o método 250. Repara que essa questão, ela bateu muito na tecla. Essa questão, essa prova, ela está batendo muito na tecla. Do quê? De ter as letras ali, né? Então, vamos lá. Vamos direto para o item. Está vendo? A gente está fazendo os itens sem ficar lendo o texto. A gente só volta para saber o que a gente quer. E é assim que você tem que fazer a prova. Eu fiz questão até de separar para te mostrar isso. As proposições P e não Q, então não R, e R, então, Q e não P, são equivalentes. Galera, quando ele fala que elas são equivalentes, ele está dizendo que tem a mesma tabela verdade. E ter a mesma tabela verdade não é para você montar a tabela verdade, é você saber as equivalências. Eu vou pegar aqui a primeira, ó, P e não Q, então não R. E, vamos lá, a outra qual é? R, então, Q e não P. Galera, equivalências são duas que estão em prova. E as duas equivalências relacionam o conectivo C e então. A equivalência 1, que é o caso aqui, porque eu tenho o C e então aqui e tenho o C e então aqui. A equivalência 1, que só relaciona o C e então, por que equivalência 1? É porque no método MPP nós chamamos de equivalência 1, né? São duas equivalências 1 e 2. Também chamada nos livros de contrapositiva. Na equivalência 1, você nega tudo e inverte. Então, você vai negar tudo e inverter. Se eu pegar não R, vou negar não R, vai ficar R. Então, agora eu tenho que negar, ó. P e não Q. Como é que eu nego P e não Q? Primeiro, como é que eu nego E? Eu mudo para o O, primeira coisa, mudo para o O e nego tudo. Não Q vai ficar o quê? Q, opa, perdão, pode ficar na ordem, né? Eu mudo para o O e nego tudo. P vai ficar não P, não Q vai ficar Q. E aí? Ficou igual a essa de baixo? Não. Mudou um detalhe, o E, né? Então, o item está errado. Não é nem o fato... Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante com vocês. Não é nem o fato de ter trocado a ordem do Q e do P. É o fato de não ter o O ali. Porque quando é O ou E, você pode trocar a ordem deles. Beleza? Zero trauma. Tudo lindo. Então, bora lá. Vamos seguir. Próxima. Ó, questão 5, 6. Método 2, 50. Simbora. Simbora. Ó, pula. Se as três proposições P, Q e R forem falsas, Então, pelo menos, duas das pessoas envolvidas, ó, pelo menos, duas das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas, certo? Se todo mundo for falso, isso daí está certo. Por quê? Todo mundo for falso. Ó, Maria é inocente. Se isso é falso, qual é a verdade? Maria é culpada. Não é inocente, então ela é culpada. João e Carlos não são culpados. Se isso é falso, o que eu posso garantir? Que João é culpado, né? Quando é o ou tem que abrir. Ou Carlos é culpado, né? Ou seja, pelo menos, um dos dois ali é culpado. Então, ó, eu já tenho uma culpada, que é a Maria. E aqui eu vou ter, pelo menos, um dos dois. Então, eu vou ter, pelo menos, duas pessoas envolvidas sendo culpadas. Então, o item está certo. Acabou. Tá, mas isso daqui é... Mas, ó, é bater, olhar e fazer. Não, porque, ó, João é culpado ou Carlos é culpado. Ou seja, pelo menos, podem ser os dois. Então, se forem os dois, eu vou ter três culpados. A Maria, o João e o Carlos. Se for só o João, galera, culpado, a Maria vai ter João e Maria. Se for só o Carlos, eu vou ter Maria e Carlos. Então, eu sempre vou ter, pelo menos, duas pessoas. Então, o item está certo. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. E se você está se preparando para a prova da PF, vê o que os nossos alunos falam do curso da PF. Metodologia incrível. Professores conseguem prender a atenção dos alunos e passar o conteúdo de uma maneira simples, clara e objetiva. Posso dizer que vocês inovaram na área de vocês ao criar o método MPP. Deus abençoe cada dia mais vocês e sua equipe. Me sinto grata e inspirada por você, Patrícia Vera, aluna do nosso curso para a PF. Então, eu fico muito feliz de saber que o curso, os nossos alunos têm essa ideia. E é um prazer participar dessa caminhada. Eu espero que o próximo depoimento seja de Gaivaritando, mandando muito bem e sendo aprovado lá na academia. Show de bola? Estamos juntos. Patrícia, muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado pela confiança. E você pode ter acesso ao mesmo método que ela está usando, que é o método MPP na íntegra. É o nosso curso para a PF com toda a teoria de matemática e estatística. Toda a teoria de matemática. Se você não tem matemática, raciocínio lógico e estatístico, tem curso de exercícios, esse curso tem o passo a passo que você precisa para mandar muito bem. Não adianta não saber matemática, deixar em branco. Matemática, moleque? Não saber raciocínio lógico e estatístico e deixar em branco não vai fazer você ser aprovado. Você precisa. Então, faz uma coisa. Acabou na aula. Aqui embaixo tem um link. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. E eu estou te aguardando nas aulas do curso para te dar aquele suporte. A gente vai te pegar pela mão, vai te guiar até a aprovação. Beleza? Estamos juntos. Bora seguir. Vamos lá. Questão, o item 57 aqui da prova. Método 250. Se liga. Qual o método 250? Vamos lá. Vou pular o texto. Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Meu Deus, o que é isso? Aí eu volto no texto. Mas eu volto no texto sabendo o que eu quero. Sem gritaria. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo, já deu o total, que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiverem em A ou em B. Então, 25 estiverem em A ou em B. É a galera do A e do B, né? Todo mundo. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C. Então, não tem interseção do A nem do B com C. E seis desses 25 passageiros estiveram em A e B. Opa, interseção, conjuntos. Matou. Ó, o metro e cinquenta. Aí vamos fazer a brincadeira. Vamos lá? Aqui eu tenho o total, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim a questão, tá bom? Então, o total são 30 passageiros, tá bom? São 30 passageiros. Aí você tem o A. Você tem o B aqui, né? E o C fica longe. Por que o C fica longe, Renato? Porque não teve, ninguém foi nos dois. Aí ele fala aqui. Deixa eu diminuir e botar mais para baixo isso aqui. Fica melhor. Aí ele fala para a gente, ó. Vem comigo. Ele fala para a gente aqui. A, B, C fica aqui. Aí ele fala para a gente que o A e o B, galera. 25 foram para o A e o B. Então, o total do A e o B são 25, beleza? O total do A e o B são 25. O total ali do A e do B é 25, tá bom? Ele diz que 6 estiveram em A e B. Então, a interseção aqui, ó. Eu vou botar de roxo. A interseção aqui é 6, beleza? Aí, ó. Já dá para eu saber quantos estiveram em C. Por que já dá para eu saber quantos estiveram em C? Cara, o total são 30. 25 é o total do A e do B. Então, o C são 5. O C vão ser os 30 menos 25. 5 estiveram em C. Esses que estiveram em C não estiverem em A e B, beleza? Mas vamos ver o que ele afirmou. Se 11 passageiros estiverem em B. Opa! Ele fala que estiveram em B, ó. 11 passageiros. Deixa eu botar aqui 11 passageiros estiverem em B. Então, B é igual a 11. Então, mais de 25 estiverem em A. Quando ele fala que 11 estiverem em B, galera, vamos matar a questão agora. Quando ele fala que 11 estiverem em B, ele está dizendo para a gente que o B, o B são esses dois pedaços aqui. Quando eu somar dá 11. Então, quanto vale aqui? Aqui vai valer 5, que é 11 menos 6. Aqui vai valer 5. Logo, eu preciso achar esse pedacinho do A aqui. Porque ele está dizendo que mais de 15 estiverem em A. O A é esse pedacinho de vermelho, que eu vou até botar de outra cor. O A vai ser esse pedacinho aqui de azul aqui com 6. Como é que eu faço para chegar lá? Cara, eu posso somar todo mundo aqui ou ir diminuir por 25. Ou seja, eu vou pegar 25 e vou diminuir de 11. Tá bom? 25 de 11 dá 14. Então, aqui vai ficar 14 nessa situação. Daí, o A, galera, o total do A vão ser os 14 mais os 6 da interseção. O total do A vai ser 20. Então, o total do A são 20. Beleza? Esse é o total do A. Ele afirma que mais de 15 estiverem em A. Tá certo. Mais de 15 estiverem em A. Certíssimo. Zero trauma, né? Tudo lindo aí? Tudo lindo, meus amores? Tudo lindo? Tudo lindo? Deixa eu aumentar aqui. Vou ajeitar. Deixa eu molhar a palavra aqui. Né? E tem certo... Eita, caiu água aqui na mesa. Tô muito desastrado. Vamos lá? Então, vamos seguir? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá para a próxima. Próximo, ó. Ó, vamos lá. Questão 58. Método 250, se liga. Método 250, se liga. Aí vem comigo. Vamos lá para o texto. Vamos lá para o item, né? Se dois dos 30 passageiros selecionados forem escolhidos ao acaso, então a probabilidade desses dois passageiros terem estado em dois países é inferior a 1,30. E aí, o que é que eu faço? Vou até voltar no texto para tu. Mas se tu quiser aproveitar o anterior, ó, tu já sabe. Né? Tu já sabe. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó. Dois países. Eu vou no texto. Eu vou voltar para a gente testar. Aqui é 30, o total. Beleza? Aí, A, B ou C, 25 estavam em A ou B. Nenhum desses 25 passageiros em C e 6 estiveram em A e B. Então, o que eu quero é o quê? Eu vou selecionar dois e está em dois países. Então, eu só vou focar aqui. Quantos estiveram em dois países? O A e o B. Porque no C não tem como, né? Tem interseção. Então, isso daqui vai ser 6. Beleza? E o total, ele é 30. E aí, como é que a gente faz isso? Galera, probabilidade, né? Eu já sei que o problema é de probabilidade, porque ele falou aqui para a gente, né? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Só que eu estou tirando, escolhendo dois passageiros. Então, para escolher o primeiro, né? Eu quero, na real, a probabilidade de ser dois países, né? Os dois terem A e B. O primeiro terem A e B e o segundo terem A e B também. É isso que eu quero. Vamos lá, A e B. O que eu quero? 6 num total de 30. Beleza? O que eu quero? 6 num total de 30. Qual é a chance de eu escolher alguém e ser alguém que foi? 6 em 30. Vezes o segundo C de A e B, galera. Cara, eu já escolhi um, já. Então, se eu tinha 6, eu passo a ter 5. Porque eu quero escolher de novo A e B. E o total é 29. Por que o total é 29 agora? Porque eu já escolhi um. Aí ele falou que isso é inferior a 1 sobre 30. Pega a visão, que eu vou te dar um mega bisu aqui, que tu, pô, não vai errar mais, tá? Se é inferior, é menor que 1 sobre 30, correto? Concorda comigo? Aí eu vou começar a simplificação aqui, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 6 aqui. Lembrando que eu posso simplificar 1 em cima e 1 embaixo, tá? 6 dividido por 6, isso daí dá 1. 30 por 6 dá 5. Vezes 5 sobre 29, beleza? Isso menor que 1 sobre 30. Renato, dá pra simplificar o 5 com 5? Dá. 5 com 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Perdão. 1 vezes 1 dá 1, então isso é 1 sobre 29, menor que 1 sobre 30. E aí? É menor ou não é? Eu sei que você fica muito na dúvida nisso. E aí, nós criamos o quê no método MPP pra você analisar? É melhor você dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então, cara, toda vez que tu tiver, tu vai ver muito isso em análise combinatória, probabilidade, aqui no CESP. Quando você tiver isso, você multiplica cruzado, tá? Multiplica cruzado. Só mantém esse cara aqui, essa continha do lado de cá. 1 vezes 30 é 30. 30. Aí o sinal continua menor, né? 1 vezes 29 é 29. Agora, família, olha que simples. É só você analisar isso aqui do final. Se o que acontecer ali estiver certo, o item está certo. Caso contrário, está errado. 30 é menor que 29? Não. Então, o item está errado. Acabou. Simples assim. O item está errado. Simples assim. Errado o item. Show de bola. 30 não é menor que 29. Então, quer dizer que 1,29 não é menor que 1,30. Show de bola. Então, o item está errado. Não foi inferior. Foi o quê? Superior. Maravilha? Pegaram aí? Bora para a próxima. Então, vamos lá. Agora, o item 159. Olha, item 59. Método 250. Simbora. Olha, se liga. A quantidade de maneiras distintas de se escolher dois dos 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um deles tenha estado em C, é superior a 100. Ele falou que isso é superior a 100. Meu Deus. Galera, ele quer, fica ligado, pelo menos um em C. Aí entra um grande bizu que eu vou te dar. Toda vez que a questão pedir pelo menos uma coisa, vou botar assim, pelo menos uma coisa acontecer, pelo menos uma coisa acontecer, pelo menos um, né? Vou botar assim, pelo menos um. Toda vez que ele pedir pelo menos um, a gente sempre vai fazer isso aqui que é muito mais rápido. A gente vai achar o total de casos menos não acontecer. Não acontecer o quê? O que ele pediu. Tá? É todo mundo menos quem não participe. Então, pelo menos um sempre será o total menos quantos casos tem de não acontecer. Beleza? Então, isso que vai ser pelo menos um. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu tenho um total de 30, né? 25 estão em A ou B. E, consequentemente, 5 estão em C, porque ele diz o quê? O que ele diz aqui pra gente? 30 passageiros, 25 estão em A ou B. Nenhum desses 25 esteve em C. Então, se eu tenho 30, 25 estiver em A ou B, então, 30 menos 25 estiveram em C. Beleza? E, na questão anterior, na primeira questão dessa daqui, vou até voltar aqui, né? Nós fizemos o quê? Tava aqui, ó. Pum. Nós chegamos a esse 5. Tá? Se for a questão. Tudo bem? Agora, vamos lá. Pelo menos um igual o total menos não acontecer. Galera, qual o total de casos? Eu escolhi 30 pra 2. Então, vai ser uma combinação de 30 pra 2. Mas, Renato, por que combinação? Porque, quando tu quer formar, tu quer escolher o grupo ali, né? A quantidade de maneiras de escolher 2 dos 30, né? Tu quer escolher 2 dos 30, cara? Tanto faz a ordem. Se tanto faz a ordem, é a combinação. Por que tanto faz a ordem, é a combinação, Renato? Por que, galera? Pensa. Marcão e Renato. Renato e Marcão. É a mesma coisa. Então, é combinação nesse caso. Beleza? Combinação de 30 pra 2, que é o total, menos não acontecer. Galera, eu quero pelo menos um deles estar em C. O que não acontece? Eles não estão em C. Ou seja, se eles não estão em C, eles estão em A ou B. Então, qual o total de A ou B? 25. Então, vai ser uma combinação de 25 para 2. Acabou. Pegou a visão? De novo aqui comigo. Sempre que falar pelo menos um, você vai fazer o total de casos, menos não acontecer. Beleza? Total de casos, menos não acontecer. Qual o total de casos? É a combinação de 30 para 2. Por que 30 para 2? Porque eu tenho 30 passageiros para escolher 2. Agora, qual o total do... O que eu quero? Bateu aqui. Pelo menos um ter estado em C. Então, o que eu quero que esteja em C. O que acontece? Está em C. O que não acontece? Não está em C. Se ele não está em C, ele está em A ou B. Então, fica a combinação de 25 para 2. Aí, entra o macete do método MPP. Combinação de 30 para 2. 30 abre 2. Pega o macete. Pode usar a fórmula ou o macete. 30 abre 2. Você vai pegar 30 e quem está antes dele, que é 29. Então, aqui vai ficar 30 vezes 29 em cima. Embaixo fica... Você olha para cima. Tem 2. Bota 2 fatorial. Como 2 fatorial é 2, eu vou deixar. Combinação de 25 para 2. 25 abre 2. 25 vezes 24 sobre 2 fatorial. Beleza? Eu vou cortar aqui. 30 com 2 dá 15. Beleza? E 24 com 2 dá 12. 15 vezes 29, se eu não me engano, é quando dá 15 vezes 29. Isso daí vai dar 435, tá? Então, isso daqui dá 435 menos 25 vezes 12. Isso daí vai dar 300. Então, a resposta é 435 menos 300, que dá 135. Morreu. Beleza pura? 135. Minha resposta, zero trabalho. Maravilha? Bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. E o erótico? Método dos 50 para a questão 60. Esse foi o último item, né? Do nosso. Vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos direto no texto. Considere que, separando-se o grupo... Deixa eu ajeitar aqui. Considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo de passageiros do B e o grupo que visitou o C, seja verificado em cada um desses grupos que, pelo menos, a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Então, pelo menos a metade do sexo masculino. Ah, menos da metade do sexo masculino? Não. Ele falou que pelo menos a metade. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem, no máximo, 14 mulheres. Eu vou dizer, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, galera? Vou pro texto, ó. 30 passageiros, total. Nos países A, B, C ou C, quase ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para serem examinados. Constatou-se que 25 selecionados estiverem A ou B. Óbvio que na prova, tu fez o primeiro item, eles estão seguindo, tu já vai olhar direto lá, no que foi subliado. Mas lembra que cada item é uma história. Pode ver, em cima desse texto nós fizemos, tem uma questão de conjuntos, uma de probabilidade, uma de combinação, né? E agora outra de conjuntos também, tá bom? A ou B. Nenhum desses teve C e 6 estiveram em A e B. Beleza, pura. Então, vamos lá, vem comigo. Vou montar aqui um diagrama pra gente entender essa questão. Questão mais chatinha, né? Essa daqui é mais chatinha. Mas vamos lá. Qual o total? O total aqui tá 30. Deixa eu botar aqui que o total é 30. Beleza? Aí eu tenho aqui o A. Tenho o cara do A. Tenho o cara do B. E aqui eu tenho o cara do C. Beleza? Pura. Aí eu sei que o C... Aqui vale 6. Aí tem a exceção deles. E eu sei que o total do A e do B vale 25. Maravilha? 25. E eu sei que o C vale 5. Por que eu sei que o C vale 5? Porque o total são 30. 25 estão no A e no B. Então, 5 estão no C. 30 menos 5. Beleza? Então, aqui vale 5. Maravilha. Então, depois disso, eu não tenho mais nenhum dado. Então, o que eu vou fazer, galera? Malandramente. Preste atenção aqui. O que eu vou fazer? Como eu não tenho mais nenhum dado, o que eu vou fazer na questão? Eu quero saber que são, no máximo, 14 mulheres. Respeitando que metade, pelo menos a metade, são homens no A, no B ou no C. Então, o que eu vou fazer malandramente? Eu vou pegar valores aqui. Galera, quanto dá 25 menos 6? 25 menos 6, isso daqui dá 19. Beleza? 25 menos 6, isso dá 19. Como é que tu faz essa questão? 5 menos 6 dá 19. Beleza? Agora, eu tenho 19 para colocar aqui. Vou pegar aqui o azul. Eu tenho 19 para colocar aqui e aqui. Tenho 19 pessoas para colocar ali e ali. Então, eu posso pegar, sei lá, vou pegar 9 para o B e 10 para o A. Beleza? 19. Posso fazer. Aí, eu tenho que botar essa maldade. Eu tenho que colocar ali. Fazendo isso, eu vou separar aqui para tu enxergar melhor. O A, ele vai ter 16 pessoas. Beleza? 16 pessoas. 10 mais 6, 16. Tá? Por que 10 e 16? 10 do somente o A e 6 ali. Daí, ele diz que pelo menos a metade tem que ser do sexo masculino. Cara, como 16 é par, eu vou botar que eu tenho aqui, pelo menos a metade. Vou botar que a metade é homem. Tá? Metade é homem. Lembrando que para você ter o número máximo de mulheres, o número de homens tem que ser o mínimo ali. Tem que estar na metade. Tá? Ou um a mais. 16. Então, eu vou botar que a metade é homem. Homens são 8. Homens são 8. Beleza? Vou botar aqui homens são 8. Zero trauma. E, consequentemente, mulheres são 8. São 8 também. Beleza? Por? Mulheres são 8. Aí, no B, galera. O que aconteceu no B, família? No B, eu tenho 9 mais 6, 15. Cara, a metade é 7,5. Mas não existem 7 homens e meios. Então, eu vou botar que eu tenho 8 homens. Pegando sempre a metade. 8 homens. 7,5 ainda existe. 8 homens. Consequentemente, eu tenho 7 mulheres. Beleza? 8 homens e 7 mulheres. Beleza? No C, eu tenho 5 pessoas. No C, eu tenho 5 pessoas. Como no C, eu tenho 5 pessoas. A metade de 5 é 2,5. Porque tem que ser a metade de homens, no mínimo. Então, metade de 5 é 2,5. Como eu não tenho, vão ser 3 homens e 2 mulheres. Não tem, vai para o de cima. Beleza? Agora, o que ele diz? Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem, no máximo, 14 mulheres. Cara, nessa situação que eu fiz aqui, vamos ver qual é o total de mulheres? Vamos achar aqui o total de mulheres, galera? Olha, o total de mulheres, para estar certo o item, tem que ser 14. Porque aqui eu estou calculando o máximo, tá? Vou botar aqui do lado, que aí não corta. Aí eu não saio também, tá bom? O total de mulheres, galera, é só eu somar esses 3 valores aqui. Que mistério, é só eu somar. Eita, ficou horrível isso. Arco e flecha. É só eu somar esses 3 valores. Eu vou somar 8 com 7 com 2, que dá 17. Cara, a situação que eu botei é totalmente viável, tá? E ele diz que foram selecionados, no máximo, 14 mulheres. Não, o máximo são 17. Porque o que eu fiz aqui foi justamente para ter o máximo. Porque para você ter o máximo de mulheres, o número de homens tem que ser o mínimo. E o número de homens, para ser o mínimo, tem que ser metade. No A, na minha situação, a metade deu. No B, pô, não tinha 7 homens e meses. Então, eu boto 8. É o número mínimo de homens ali, 8. E no C, é a mesma coisa. Então, dá 17. Ele falou que era, no máximo, 14. Então, o nosso item está errado, beleza? O nosso item está errado. Essa questão foi a mais chata da prova, né? Pode-se dizer assim, dessa parte da prova, né? Mas eu espero que você tenha entendido, fixado, para não errar mais, beleza? Estamos juntos aí. Então, ó. Galera, se tu curtiu essa daqui, dá um like. Deixa, vai de voadora no like. Comenta aqui como essa correção te ajudou. Eu vou ficar amarradão de saber. Se tu não curtiu, não tem problema. Dá dislike e fala para a gente o motivo do dislike para a gente melhorar. Tá legal? Se você não é nosso aluno ainda, pô, cara. Pega essa oportunidade para a gente te guiar. Vai ser um prazer te guiar. Pegar a tua mão e falar, vamos lá, soltar ela. Porque tu tem suporte, tu tem acesso ao passo a passo, tudo detalhado. Tu tem suporte ao aluno. Tu tem correção na prova de 2014, 2018. Tá? Vai entrar no YouTube também, mas está aqui para você. Só que o diferencial é que aqui, se tu te sentiu alguma dúvida no site, você tem aqui embaixo, ó. Se você está no site, você tem aqui embaixo da aula. Você tem um suporte ao aluno. Tá? Você está com a gente durante o período de acesso do curso. Beleza? Pode ver quantas vezes quiser. Então, não tem problema. Beleza? Tamo junto. Então, comenta aí também. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vão ter as correções das outras provas também. Estatística vai ter tudo. Tá bom? Vamos lá. Mensagenzinha. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. Meu irmão. É o tempo todo recomeçando na vida. O tempo todo e seguindo adiante. Vamos seguir adiante. Tamo junto. Beleza, galera. Tamo juntão. Muito obrigado a todos aí. Não esquece de dar o teu like. Comentar aqui como essa aula te ajudou. Tamo junto. Pra cima deles. Essa foi a correção da prova de agente da PF 2018. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.